Se você começa com um banco não-relacional, você vai ter muito mais dificuldade de compreender a forma de armazenar dados, informação, para gerar conhecimento. Fala Guerreiro Jedi, é o professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. Quando a gente começa uma carreira no segmento de computação, de programação especificamente, várias dúvidas começam a surgir, começam a pipocar na cabeça da gente, né? E principalmente quanto às linguagens de programação, aos segmentos e às áreas e sub-áreas que a gente pode estar atuando enquanto desenvolvedor, enquanto programador, enquanto profissional de TI. E uma das dúvidas que mais aparece é a seguinte, qual linguagem de programação devo utilizar e o que aprender para trabalhar com o banco de dados? Ou o que aprender para trabalhar com a linguagem A, B, C? A ideia desse vídeo é justamente sanar esse tipo de dúvida para que você, pelo menos quanto a banco de dados, saiba exatamente o que você deve aprender no passo a passo, na sequência correta, para conseguir trabalhar com o banco de dados, seja ele relacional ou não relacional. Bom, é importante que você saiba logo de cara que existem duas grandes categorias de banco de dados, tá bom? Existem, lógico, outros tipos de categorias, mas só que elas são subcategorias desses dois tipos, que são os bancos relacionais e os não relacionais. Quando eu falo de alguns outros tipos, tá? São alguns tipos específicos que alguns softwares utilizam para poder fazer armazenamento de informações. Mas só que a gente não vai nessa pegada, a gente vai numa pegada dos dois tipos mais abrangentes, que são os relacionais e não relacionais. E se você não sabe o que é um banco relacional, o que é um banco não relacional, já fica a dica aí, que eu já gravei um vídeo a respeito desse assunto, tô deixando o link aqui nos cards e também na descrição e você não precisa conferir isso agora, confere depois que você terminar de assistir esse conteúdo. Todos os links que eu for falando aqui para você vão ficar reservados tanto nos cards quanto na descrição, aí no final você assiste tudo de uma vez numa sequência só, fechou? Bora lá! A gente vai começar pela linha dos bancos de dados relacionais. Para que você aprenda banco de dados relacionais, você precisa obrigatoriamente começar com modelagem de dados. Se você não começa com modelagem de dados, cara, você está dando um tiro no pé, você vai estar dormindo na selva. Quem não aprende modelagem de dados, não aprende a armazenar dados da maneira correta. Quando eu falo de modelagem, é basicamente você entender a estrutura que rege toda a lógica por trás de um banco de dados relacional. Você vai precisar entender os conceitos de modelagem conceitual, modelagem lógica e, enfim, a modelagem física. Chegando na parte dessa modelagem física, você estará, de fato, escrevendo o código SQL e aí sim você vai estar com o banco de dados já implementado, pronto para usar, para receber dados e começar a fazer as suas consultas e operações dentro da base de dados. Eu estou falando isso porque eu sigo exatamente essa sequência no meu curso de banco de dados, né? Estou deixando o link aqui na descrição e essa sequência é padrão, você tem que seguir. Se você foge dessa sequência, infelizmente você estará deixando gaps de informação, lacunas de informação e você não vai aprender a modelar banco de dados da maneira correta e seu banco de dados vai ficar vulnerável, seu banco de dados vai ficar redundante, seu banco de dados vai ficar lento. Então, tem que seguir essa sequência. Modelagem de dados, iniciando por modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. E uma dúvida que muita gente tem é se a pessoa precisa saber programar para poder lidar com o banco de dados. A parte legal é que não, você não precisa saber programar para trabalhar com o banco de dados. A questão é que se você souber programar, você consegue explorar muito mais recursos do banco de dados. Porque chega uma parte, quando você foge do CRUD padrão, e o CRUD é a sigla para Create, Read, Update e Delete. O fato de você inserir dados no banco, ler dados do banco, atualizar dados do banco e excluir dados do banco. Se você quer fugir dessa estruturinha padrão, que isso daqui é o mínimo que qualquer software precisa fazer, se você quiser ir além disso, aí você precisa saber programar, porque você consegue programar dentro do SQL. Olha só que legal, você consegue programar dentro do banco de dados e dividir um pouco da carga. Você não precisa propriamente deixar o seu software trabalhar com toda a linguagem de programação dentro dele. E você pode jogar parte dessa responsabilidade da programação para o banco de dados. Exatamente, você vai fazer com que a linguagem de programação entre no banco de dados. O banco de dados execute alguns processos baseados em uma linguagem que você vai escrever dentro do banco. E aí você divide um pouco da carga, não fica tudo jogado simplesmente para o software resolver. Você pode jogar algumas cargas para o banco de dados resolver. Isso vai depender muito da situação, você vai ter que ser bastante coerente, coeso, entender direitinho quando você deve jogar a carga para o software e quando você deve jogar essa carga, esse peso, esse processamento para o banco de dados. Pois só essa informação já é suficiente para você clicar em curtir aqui e ajudar esse conteúdo a ser disseminado para outras pessoas dentro do YouTube que também têm a mesma dúvida que você, né? Sobre o que aprender para poder dominar banco de dados. Vamos lá, então a gente resolveu a parte de bancos de dados relacionais, né? Agora você já sabe o que você precisa aprender para trabalhar com banco de dados relacionais. Mas e se for banco de dados não relacional? O NoSQL, né? NoSQL. O que você precisa aprender para trabalhar com o NoSQL? Primeira coisa é você desconstruir todo e qualquer pensamento voltado ao banco de dados relacional. O que acontece? Quando você está aprendendo banco relacional, que a gente viu agora há pouco, você tem que desconstruir a sua forma de pensar da forma que você pensa atualmente. Porque a lógica do banco relacional é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. E aí quando você vai migrar do banco relacional, a sua lógica ficou tão voltada para essa estrutura, para esse tipo de armazenagem de dados que você tem que desconstruir essa lógica novamente e partir para o banco não relacional. E muita gente vai acabar perguntando, professor, não é mais fácil então começar com o banco não relacional e depois partir para o banco relacional? Já que a lógica do não relacional, ela está muito mais próxima daquilo que a gente está acostumado a pensar no nosso dia a dia? A resposta é não. Se você começa com o banco não relacional, você vai ter muito mais dificuldade de compreender a forma de armazenar dados, informação, para gerar conhecimento. Porque o banco não relacional, ele, embora se assemelhe bastante à forma que a gente pensa, ele é um pouco mais complexo quanto a sua estrutura. Inclusive tem as suas derivações que a gente vai falar daqui a pouco. Se você começa por ele, as chances de você ficar patinando sem conseguir aprender de fato a lógica do banco não relacional é muito maior. Então a recomendação do tio Márcio é que você inicie por banco relacional e depois parte para banco não relacional. Essa é a estrutura correta de você aprender, a maneira mais prática de você transformar a sua curva de aprendizado em uma curva menor. Se você seguir o caminho contrário, sua curva vai ser muito maior e é capaz de você não aprender tudo o que você poderia aprender se seguisse a sequência correta. E na linha de bancos não relacionais, no Ciclo, o que você precisa aprender? Basicamente você vai ter quatro modelinhos. Modelo orientado a documentos, modelo orientado a chave valor, modelo orientado a família de colunas, modelo colunar, né? E modelo orientado a grafos. Desses quatro aqui, o mais simplório de você trabalhar, na minha opinião, é o modelo chave valor. E o mais complexo é o modelo orientado a grafos. Inclusive, se você tem um certo domínio sobre matemática, possivelmente você vai ter bastante facilidade com esse modelo orientado a grafos. Se você já ouviu falar da teoria dos grafos lá da matemática, você vai ter bastante facilidade com isso. E aproveitando que eu falei de matemática, né? Caso você tenha interesse em saber se um programador precisa saber dominar matemática, eu vou te recomendar que acesse este vídeo que está aqui nos cards, também na descrição, onde eu falo se você precisa ou não saber matemática para ser um programador. E você está vendo que as informações aqui, elas são bem diretas ao ponto, né? Eu não vou ficar te enrolando aqui com os conteúdos. E se você gosta desse estilo de vídeo, cara, não marca bobeira, não dorme na selva, clica no botão aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho das notificações, porque só assim você passa a receber todos os conteúdos novos quando eu postar alguma coisa nova aqui dentro do canal. E um detalhe, tudo isso que eu falei também no modelo não relacional, eu falo no meu curso de banco de dados, tá? O link está aqui na descrição, ele vai de ponta a ponta, e com esse curso você realmente vai dominar todo o conceito de banco de dados, seja relacional ou não relacional. E mais uma pergunta que todo mundo sempre faz, inclusive lá no meu Insta. Muita gente pergunta isso para mim no privado, né? Manda mensagem perguntando para mim esse tipo de coisa. E se você não me segue no Insta, já aproveita, o endereço está aqui na tela e também na descrição. Me segue lá, todo dia tem conteúdo novo para você. Aproveita. Ah, professor, preciso saber banco de dados para conseguir programar? Não, você não precisa ter o domínio, nem conhecer banco de dados para conseguir programar em alguma linguagem. A questão é, o fato de você não precisar não significa que isso não seja útil para você. Só sistemas muito simplórios, muito compactos, muito pequenos, que de fato não utilizam banco de dados. E você vai trabalhar basicamente com exibição de dados em tela, que rola dentro do seu próprio algoritmo, mas só que se você for analisar, nenhum sistema de porte fica sem armazenagem de dados. Se você for ver qualquer rede social, Insta, Facebook, Twitter, se você for ver Google, qualquer sistema, um sistema de ponto de venda, um sistema de livro caixa, um sistema de estoque, tudo precisa armazenar dados. Se você trabalha como programador e não sabe lidar com o banco de dados da forma correta, então você, infelizmente, está dando um tiro no pé, porque você não será um programador completo. Principalmente, o seu foco é ser um programador back-end. Back-end trabalha diretamente com banco de dados. Se você não sabe o que é um back-end, tem um vídeo aqui nos cards, também na descrição, onde eu explico direitinho o que é um programador back-end, front-end, full stack, confere depois. E ainda, se você for um programador front-end, inevitavelmente, você vai acabar consumindo dados do banco. Então, você precisa também lidar com a sintaxe de banco, saber lidar com o select, mandar informação para o banco, fazer um insert, enfim, você precisa ter um domínio sobre banco de dados, ainda que seja mínimo, senão você, infelizmente, não vai ser um programador completo. E só lembrando, se você tem interesse em aprender tudo sobre banco de dados relacionais e não relacionais, tem um link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, confere lá. É o meu curso pessoal de banco de dados, é um curso que eu fiz, é um curso completo de banco de dados. Aproveita, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E para fechar esse conteúdo, estou deixando esses dois vídeos aqui, confere, porque são complementos para esse assunto. Por hoje é isso, então, Guerra Jedi. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e que a força esteja com você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma